A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. 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 Não. O que é isso? 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 E daí tu faz cava. Cava cava hui. Hui pei quei to no moni manu. Se não se derrubar, não se derrubar. e eu te falar malu'ronga que a cara que se fala o que tu ai gamou e mo'nu e mo'na teimou e mo'na teimou e mo'nai e eu te falar malu'ronga que a paté de capeliez eu te dou fulé para o gira eu te falar malu'ronga e eu te falar malu'ronga que a atoroutou morre na tua ganefono e tocado em moanei e a atoroutou malou lo que te presta o toto fale tui fagamau que malou lo yato ni a tamore e a atoroutou malou lo que te pule e a atoroutou fale mohagi e a atoroutou malou lo que te pule e a atoroutou malou lo e a atoroutou malou lo ane que te presta o te sese ima a atoroutou tai e a atoroutou malou lo ane 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 a atoroutou malou lo ane a atoroutou malou lo ane lg atoroutou malou lo ane A CIDADE NO BRASIL Abre-se a fulí, e a água, kitar o teu teco do outro henuá, e te temi fai ngata ani. Kô ním ou nai monlâng a tóga de mara de tabunêi, fák fua kita ta ngata fulí, e inafaito na monlâng a tógnei. Te fua liulíu a kita ta gáhau, e fatal a ketoutoe-fere, e ai pe. Feltói e fák a moitá ham nei, que hi fohe maelahi, Biaháqqea mo te tái, que má uli todou fenuá O Faber e o Mali Mora Tô Lugitá Tô A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Páfaiatú, e te pôs tuas determinadas do meu SPM, senhor Presidente Continar. O feia peito voto muônite, amrez vai. Procurar o vea-pão-futulna, malo-tão-maúli, malo-mão do Omaí. Inscreva-se no Fulho e até a Máralo. Máralo o Maui. Máralo o Máralo o Famai. O feio é pegué a terea vai botar. Presta-se seima. Máralo o Famai. O feio é levácar o tou fulhi. É pura e te servem isi. Não é o que faça território. O feio é levácar o touro. Pura e te servem isi. E te faça o problema. O que é o que é o que é? Parafiria, porra o pacoteiro morreu, o que é bem que te aburre-porra, o que é a catóra? Mara de maúria, mara de facatáqui, e mara do que te guacamena. É, mo moriado de conga papá, Se inscreva no canal. Matos usam essa coisa, por isso você pode começar a tocar a uma 差. Eu não quero ir, eu não quero mais. Eu não quero ir, eu o que eu não sei... Eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, mas eu quero ir, Eu não quero ir... E de Pagumatuá, para o Pagumatuá, O VBKTOTO, E Pofuá, Kamená. E de Pagumatuá. O VBKTOTO, Kainá, Loto, Ote Pagatahí. Malote, maúli. Malote, xatapi. Malote, xatapi, O Sarlei. Auch tudo o máu, e pobu, o Spider, o Pará van. E tu que te amarras, tápudei. Tá turco, de turco a turco, de camaro queje. O feia em pé, de marangas, de paloquia, marangas de fia fia. O urina, vamos te toca tu morangani. O feia em pé, de pucum, de pucum, pa'cpeno. Má, a logre, vai, mo'nano. Coutrao, de paleta e de mara e taspuhu nei. Hamai, de hamai, de tóis, arunei. Y á, de fias, vias, tángata. Coutrao, de hamai, de amai, de tóis, arunei. Y á, de rotourele de pakalomo. Ofei e aípe Que olíma ngáwe Que atu foco Monokiteina Efeinua katoa Ofei e aípe Ebaumatua Parogianei Odei koconi Akalai tibari mofudo atamai Marro de baimoranga Marro de baimena pena Marro no de kata E a marro Pogima de opa Pai pule kore kore E a faca Muita runei Emanuia E a garroonga Te arro do barogia Marro Puri ube A o doi kua Faka paga paga E a garroonga E a garroonga Saumaru I mai Maitaua E a te toka Releis E a faca E a faca E a marro Tomoka Morofaha Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. a minha avó, e eu posso fazer o meufileiro, você consegue, 'llá hab frustrated, afirto quando o seu filho Eu tô falando de cálculo, mas aqui de cálculo, eu tô falando de cálculo. Aqui de cálculo, eu não tava com certeza que tava. Eu tô falando da錯ada, que era grande coisa. Eu não tava com isso. Ele não tava com a trânsio para o gente, então ses problemas e os todos os eventos. Para o Senhor Jesus, há uma palavra de Deus a Deus. Não é o pessoal aí, mas não é? Perdendo. Não, não é? O Senhor Jesus, quem for o Senhor Jesus, A Senhor Jesus, ele não nos fornece. Mas a gente precisa soar o fundo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado.